O nosso amigo aí é o Jota Fernandes, lá de Curitiba, da cidade de Figueira, canal Jota Fernandes do Youtube, passando aqui por Espinosa. Encontramos o nosso amigo aqui, o Ramon. Satisfação, viu, Joel? Satisfação é nossa, hein? Maravilha. É o Drone Motos, tem um canalzinho também lá no Youtube. Maravilha, viu? E se encontramos aqui no trevo do Espinosa, graças a Deus, se achemos aqui e se conversemos. Maravilha, Joel. Foi uma satisfação conhecer você, viu? Eu sou o seu seguidor lá, não perco o vídeo seu, viu? Continua sendo essa pessoa espetacular que você é, essa simplicidade, né? Mais tudo aí. Valeu, meu irmão. Valeu aqui, vamos pro Bromado, dá uma paradinha aqui pra apertar a munhaqueira. Isso, que Deus abençoe a sua viagem sempre, viu? Um abraço. Um Deus, mais tudo. Vai com Deus! É, meu povo. Tamo passando. Quando Espinosa conhecemos ali nossos amigos. É, meu povo. Tamo passando. Quando Espinosa conhecemos ali nossos amigos. Contigo ali o Ramon. Ramon Drone Motos. Tem um canal lá no Youtube também. O Ramon. Aqui de Espinosa. Acabemos de conhecer ele ali. Olha aí, conjuga aí o... O vídeo no comecinho, pra vocês conhecerem também. Tamo passando aqui no Espinosa. Passemos já o primeiro trevinho ali. E vamos sequenciar a viajada aí, né? Pensa num... Um Cabra Batuta. Um Ramon. Gente boa pra caramba. Aqui do Espinosa. Ele é representante de... Representante da região aí. Ele... Vende os produtos por aí, né? Na região toda aí, né? Acho que é... É... Em área alimentícia, né? Bastante coisa. Macarrão. Bastante coisa ali que... Na área de alimentos, né? Ele é representante da região aí. Conhecemos ele hoje ali. E... Conhecemos o nosso amigo, então, o Ramon. Vamos pegar um pedaço aqui de Espinosa. E vamos adentrar aí pra Bahia, né? A próxima aí já vai ser a Bahia. Então, Espinosa. Vamos cruzar a Espinosa. A próxima já é a Urandi, né? São 15 horas e 9 minutos. 15 horas e 9 minutos. Espinosa. Você vê aqui na direita. É bem planinho. Vai embora aqui. Tá conversando com o Ramon. Ele disse que tem 32 mil habitantes, Espinosa. Rapaz, é grande, hein? A cidade que eu moro lá tem 8 mil e pouquinho. Deve dar uns quê? Uns... Entre 8 e 9, não sei exato. Mais ou menos por aí. Faz tempo que eu não vejo lá a quantidade de população. Mas acredito que seja isso. Mais ou menos. Imagina, Espinosa aqui. 32 mil habitantes. Lambadão tá até achatada, bicha velha. Vamos deixando um alô, salve, abraço pra todo mundo. Pra Espinosa aí, né? Então, hoje fiquem conhecendo o Ramon. Ramon. Perguntei pro Ramon. Esse é teu nome? Esse é o nome desde criança. E chamam ele de Ramon. O nome dele... Ele falou pra mim o nome dele. Fugiu da memória aqui. Aí se ele ver, ele vai falar aí nos comentários certinho pra nós. Pra nós lembrar de volta, né? Nós fiquemos conhecendo ele como Ramon. Ramon, drone em moto. Sempre tá interagindo com nós aí no canal, né? Ele tem um canal também, hein? Vocês vai lá e dá uma visitada no canal dele. Entra lá pra ver. Ele mexe mais com drone, né? Motos, essas coisas. Mais uma vez passando no Espinosa. Lá pra escurecer. Agora são três horas. Chegar de noite lá no Bromado, né? Se Deus quiser, primeiramente. Passando aí o Rio Galheiros. É um lugarzinho ajeitado aqui, ó. Pra esquerda. Um escoqueiro, uma represa. Show, um parquinho. Urandi, 36. Vamos levar até cruzar aqui o... A divisa, né? Estão fazendo aqui umas represonas pra lá de cá. Na esquerda. Bem grandona. Será que vai ser um pesquipague ali? Um coisa assim. E vamos que vamos. Acho que ali vai ser um negócio de tratamento d'água, pelo jeito. Pelo jeito, do formato do negócio ali. Estão passando numa região, né? Não passa dentro da cidade, né? Passa mais nos trevos, né? Vida Espinosa. Dá uma tremidinha o negócio. Essas emendas aí dão umas tremidas. Mas tá bem melhor, né? Nossa. O céu tá bonito hoje, ó. Tá. Entra em nuvens. Fez um jeito de querer chover, mas não choveu. Ramon, Ramon tem voz de locutor de rádio. Ah, bicho velho. Troquei umas ideias ali. Fiquei um... Falei um tempinho conversando. O Ramon velho é meio... Dá pra ser locutor. Bicho velho é a voz de... Locutor de rádio, de roteio. Até esqueci de falar pra ele isso. Se ele ver o vídeo, você vai ver eu falar aí. Então, aproveitando, vou estendendo um abraço pra todo mundo aqui da região, né? Tem que ter o Maciel também. Tem o Ricardo Frutas. Tem um rapaziada que foi embora, tá lá pro... Pro Jundiaí, o Marco Araújo. Tem um punhado de gente seu fora que morava aqui, que saiu pra Banda de São Paulo, pra outros rumos aí, né? Esteja onde estiver, salve e abraço. Passando aqui em Vila Santana. Vila Santana. Bem de frente, a praca bem de frente do Jardim da Saudade. Não sei se eu falei, se eu saldei os seis. Se eu não saldei os seis no começo, vai aí pela metade. Bom dia, arado, boa tarde, boa noite, não me lembro. Então, já que eu não me lembro, falo de novo, né? Já, já vamos passar de Vila aí. Entrando para as Bahia. Passando aí o posto São Cristóvão. Quase ali, vamos passar na frente dele. Se não é passar a noite, naquele trecho da Bahia, tem um pessoal também que sempre acompanha o canal aí. Aí o posto São Cristóvão, né? Vai ser pernoita aí, quando o jacaré é forço, né? Fica aí, né? Fica aí. O jacaré é o sono. Deixando o salve para o pessoal ali do Caetité, do Guanambi. Eu, pelo jeito, não passar a noite. Vamos ver. Eu veio e comecei a noite a passada. Talvez não. Mas vamos adiantar o salve lá para o Jânio, lá do Guanambi. Para o Antônio Adorado, para o filho dele, Antônio, para a esposa dele. O Antenor, Antenor, acho que é a vitória da conquista. E ele sempre manda salve para o pessoal ali naquela Santa Luzia, depois do Caetité. Eu acho que é o Antenor. Só que o Antenor hoje mora em vitória da conquista, né? Sabe, abraço para todo mundo aí. Vamos levar o interno, Deus abençoe. Vocês observaram a vegetação, como é que está ficando agora no inverno? Vai cair nas folhas, vai amarelando. Mas as coisas é do jeito que Deus quer que seja, né? E vamos que vamos. É dele que é dele. Não podemos desanimar. O Ramon Ramon tem uma... Fiz uma gravação ali na... Na GoPro dele. Ele disse que vai colocá-lo no canal dele lá. Ramon Drone e Moto. Se vocês quiserem ver, ela entra lá no canal do Ramon. Ele vai fazer um bem bolado ali. Vai colocar lá o... Encontro nosso ali. Chegando ali no... Chegando ali no... Como é que é? No Espinosa. Fez um bem bolado. Ele vai colocar no canal dele lá o... Caminhãozão do J. Fernandes. O Vague é Dourado. Ele vai colocar lá. Quem quiser ver, entra lá no canal dele. Ramon Drone e Moto. Vai lá no... Lá no canal dele lá e veja lá. Ele vai colocar lá. Beleza? Vai ficar show de bola. Porque a câmera dele é a câmera, né? A câmera é uma GoPro. A imagem fica diferenciada, né? Encaixou de bola. Estão chegando na barreira sanitária ali. Vamos passar ela, passar a lombadinha. Passou a ponte lá, já estamos na Bahia. Já estamos em solo baiano. Depois lá, né? Por enquanto, estamos em solo norte mineiro. Né? Ó que o céu bonito. Ficou bem... Carinjó o céu. Ele tá com ameaça que ele chove. Pode dizer que tem umas nuvens escuras. Mas eu acho que é só ameaça. Acho que não vai chover nada. Só pra... Fazendo em conta. Barreira sanitária. Aqui o nosso não precisa passar aqui, né? Porque o nosso não é animal nem vegetal. O nosso é... É minério. Pode ver que o caminhão do boi e do cavalo passou aí. Não sei se é cavalo ou é boi. Tem que passar, dá um carquê ali, uma carimbada ou coisa assim, né? Acredito que seja cavalo. Tá com os... Os quadrados ali de... Comida pros cavalos, né? Então aí, cruzar essa ponte, nós estamos largando o solo norte mineiro e entrando no solo baiano. Vai vendo. Que beleza. Que maravilha. Daqui um cadinho e mais, nós estamos lá no Tardo Brumado. Chega de noite lá, né? Bahia de Visa. Bahia e Minas Gerais. Minas Gerais pra trás. Bahia, avante. Avante, Bahia. Então sorria que nós vamos entrando na Bahia. Show o estradão da Bahia pra cá, né? Não sei se nós chegamos e descarregamos hoje ou descarregamos amanhã. Chegando tá bom, né? Com segurança e sempre. Guanambi, 78. Caetite é 118. Salvador. Não deu tempo de eu ver. Salvador deve estar o quê? Uns 700. Mais ou menos. Por aí. Ou mais um pouco. Não sei. Não vi na praca. Ah, louco. Então cruzemos pra banda Bahia, meu povo. Beleza? 15 minutos de vídeo. Quando nós juntamos com o restante, Lidon, lá. Um pouco da... Da nossa conversa. Com o Ramon. Ali no trevo do Espinosa. Tá bom? Nós vamos deixando o salvo. Alô. Satisfação muito grande. Nossa. De ter conhecido o Ramon. Salve pra ele, pra toda a família. É. Tamo aqui na BR-122. Aqui um pouquinho, né? Vamos chegar. Carimba a nota. Só alegria. Olha o chãozão gostoso rodar, ó. Você escuta xinhado o pneu. Que barulho do vento. Ó. Beleza, meu povo. Passejo extrema ali. Um pouco do Espinosa. Largando o Norte Mineiro. E entrando no solo baiano. E nós vamos tocando. E com Deus, sempre na frente. Nos guiando. Tudo de bom. Fica aí que nós vamos tocando. Até a próxima. Até... É a próxima aí. Até logo. E fui. Tchau, tchau.